A mulher está achando que eu não vou perceber que é zumbi. Ai, decidiu revidar. Vai, ajuda aí, velho, ajuda aí, velho. Ok, vou deixar eles fazerem o trabalho ali, vou meter o pé. Sai fora. Eu acho que tem mais gente escondido nessa parte do abrigo, ó. Opa, encontrei. A nossa missão é eliminar o máximo de jeitos pra transformar o mundo em um mundo de zumbi. Aqui na frente agora tem mais uns zumbis, parece. Eu não sei, tem uns alvos na tela. Sei lá do que é que é isso. Guys, me parece ser o Frank. Ai, filha da mãe. Ai, pubei, pubei, pubei. Tá, esse é o nosso champão. Se eu eliminar ele, já era. Agora a gente vai ir para 68 anos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Toma. Nossa, minha vida quase foi pro ralo. Ihu. Mais um com a gente agora. O Frank, ele faz parte dos amigos zumbis. Olha só que doideira. E eu já tô pronto pra evoluir. Pessoal, é o seguinte. Eu reuni meu exército porque eu consegui chegar num zumbi de 68 anos e tal. Daí eu fui preso e consegui escapar. E daí eu pensei numa coisa. Por que não a gente não se vinga desses caras? Esses daqui são os responsáveis. São as seguranças do cientista que criou os zumbis. E por que a gente não pega agora e elimina eles? Por termos se transformado nessa vida aqui. Onde é que tudo que a gente quer é comer e devorar os outros. Vamos lá. Essa vai ser a vingança. Pra que nunca mais aconteça nenhum desses caras.